A queda de Nicolás Maduro se aproxima, pelo menos é o que estão dizendo. Um movimento aí, sem precedentes dessa vez, ele não está conseguindo segurar. A população desarmada, a população refém deste regime que se instalou por lá, desde Hugo Chaves, se cansou. Se cansou da miséria, da pobreza, da escravidão moderna, se cansou do comunismo, então disfarçado de democracia. O Nicolás Maduro, que fez vários discursos recentemente, falando da extrema-direita, que não pode deixar um Bolsonaro, um Milley, acho que até nas palavras dele você chegou a citar o Trump, chegar ao poder, de que ele vai fazer de tudo. E ele ameaçou até mesmo com um conflito civil, se caso ele perder as eleições. Mas como é que se ganha a eleição num país onde ele controla totalmente o sistema eleitoral e a justiça? Vários candidatos, inclusive vou mostrar um aqui pra vocês, foram impedidos pela justiça, totalmente dominada pelo regime de Maduro, de poderem ser candidatos. Aí proibiu um, outro, 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 até que chegou nenhum que não tiveram mais a capacidade ou a coragem, sei lá, de proibir. E o movimento ganhou muita força do venezuelano, vendo que essa é uma oportunidade de se libertar, e que o mundo inteiro está vendo essa ditadura disfarçada de democracia, tentando permanecer no poder. Nicolás Maduro já está preparando o seu caminho. Por quê? Nesta eleição que vai ocorrer neste domingo, as pesquisas estão dando que o candidato opositor a ele tem cerca de 60% a 70% da intenção dos votos. Então como é que ele vai reverter simplesmente... Porque o milagre eleitoral na Venezuela é sempre assim. Não ganhei aqui com 51%, 52%, né? É sempre essa cota pra dar um ar de que foi disputado. Quando Maduro faz algum comício, alguma coisa ali, ruas vazias. Quando a oposição faz, está lotado. Então só bater o olho que já vê que Maduro não tem chance. Se tudo correr dentro da normalidade, o que é difícil num país onde uma ditadura foi estabelecida. Não é mesmo? Dê o like, se inscreva no canal, ative as notificações pra você não perder os próximos vídeos. E lembrando, hein? Estamos aqui em Portugal, tá? Conhecendo vários lugares, inclusive conhecemos hoje uma cidade que tem muitos, muitos brasileiros tocando a vida. Eu quero te convidar. Anota agora aí pra depois desse vídeo você ir lá. Vai no canal Trilha Global, onde nós estamos postando esse conteúdo. E é muito interessante pra você até mesmo que tem vontade de conhecer ou até mesmo viver em outro país. Pra você ver como que é, tá bom? Então anota aí. Trilha Global. Bom, eu quero mostrar aqui pra vocês esse vídeo do Coronel Gerson, né? Ele fala algo aqui muito, mas muito interessante. Preste atenção nas palavras dele. Maduro não vai ter muita saída, né? Se ficar, vai ser preso. Se perder, né? Essas eleições, ele... Se ficar, vai ser preso. Se fugir, vai ser preso. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Mas o que você tem de fresquinho aí pra passar pra gente, Gerson? Então, olha só. Eu tinha essa informação já do que circulava aqui nos Estados Unidos, mas eu já confirmei também com pessoas que estão lá na Venezuela. Os filhos do Maduro já deixaram o país. Então, os três filhos da esposa e o filho biológico dele já deixaram a Venezuela. O Maduro tem três aviões que estão à disposição dele exclusivos. Esses aviões, ele já posicionou em alguns locais. Já estão com combustível, tripulação pronta. E existem três possibilidades levantadas pelo serviço de inteligência aqui dos Estados Unidos. Primeira opção, óbvia, é aquela mais evidente, seria pra Cuba. Ele se refugiar em Cuba. Mas isso não bate muito com o próprio estilo dos ditadores, que não vão querer ficar em Cuba. Hoje, Cuba passa por uma pobreza muito grande. E não creio que essa seja realmente a opção. A segunda, que foi levantada pelo serviço de inteligência, seria uma escala de algum tempo na República Dominicana. Também não creio muito, porque há muita presença dos Estados Unidos ali na República Dominicana. Então, qual é a opção vencedora que todos estão apostando? É que Maduro já deslocou, inclusive, grande parte de recursos pra lá. Há quem fale em três bilhões de dólares que já foram mandados antecipadamente para a Turquia. Veja que a Venezuela é um dos poucos países da América do Sul, se não o único, que tem voo direto pra Ankara. E, na verdade, já há alguns meses o serviço de inteligência já havia monitorado e rastreado a um envio de ouro da Venezuela para a Turquia. E os próprios líderes dessa Revolução Bolivariana, vários deles já transferiram recursos pra Turquia. Por que a Turquia? Porque a Turquia não tem acordo de extradição com os Estados Unidos. Então, embora a Turquia seja um país europeu, esteja na OTAN, ela não integra a União Europeia, mas... Então, veja, me fala, de onde que ele tá tirando esse dinheiro? Imagine o quanto o Maduro já não roubou até hoje, junto com os bandidos que estão em seu entorno, né? Como o cartel das gemadas, né? Que são ali os generais que estão em seu redor, que foram todos cooptados, né? As forças armadas ali, né? As polícias venezuelanas, pelo menos as cabeças, né? Cooptados para manter este regime. Porque o ditador, sozinho, ele não se mantém. Ele precisa de uma estrutura. E essa estrutura, né? São esses caras que receberam terras, casas, ouro, né? Muita grana, riquezas e etc. Tudo do povo, né? Então, tiram do povo, eles são alçados ao poder, né? Se elegem, são colocados lá, esse sistema, né? E os aliados de Maduro, quem apoia ele, pensa como ele, tá? Só pra você ter ideia. Então, eles acham que são donos daquilo. E eles pegam e vão gastando, desfrutando, assim, ó. Tá adoidado, como se fosse dele o dinheiro. São pessoas que nunca administraram nada, mas são colocadas no poder, eleitas ou através de esquemas, pra administrar um país inteiro. A grana do povo. Vai acontecer o quê, né? Então, o povo venezuelano está na miséria que está por causa dessa ditadura e tanto roubo que acontece. Nesse vídeo aqui, eu vou fazer umas passagens, porque a eleição está chegando, este domingo. A ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela já começou a impedir a entrada de testemunhas eleitorais da oposição nos centros de votação. Maduro quer esconder que vai o quê? Roubar a eleição, né? No domingo. Então, ele vai, lógico. Eu acredito, acredito que vai meter a mão, tá certo? Ele não vai abrir assim, ah, perdi, vou rapar fora. Vai ter alguma coisa, tá? Ele pode ter preparado já o caminho dele, mas eu acho que ele vai tentar resistir até o último. Pelo movimento popular, todo mundo vai ver que ele meteu a mão. A comunidade internacional está sendo impedida, grande parte, de entrar na Venezuela pra acompanhar as eleições. Aqui está a opositora dele com uma multidão, assim, ó. É algo descomunal que está acontecendo esse movimento na Venezuela. Um movimento de liberdade, tá certo? Então, dessa vez, o Maduro está lascado, tá? O próprio Hoje do Mundo Militar publicou ali, né? Dezenas de observadores internacionais foram deportados ontem da Venezuela. E cerca de 100 foram impedidos de entrar após Nicolás Maduro fechar as fronteiras do país. Mas, curiosamente, Celso Amorim, assessor de Lula, foi o único que conseguiu pousar no país. É lógico. Sendo muito bem recebido pelo regime de Maduro. Para Celso Amorim, apesar de Maduro ter afastado seus principais concorrentes e de ter isolado o país, impedido a entrada e saída de pessoas, as eleições mostrarão como a democracia está consolidada na Venezuela. É o que eu te falo. Quem apoia ele, quem, né, está ali demonstrando isso, é como ele. Então, se pra ele, pro Celso Amorim e quem ele representa, a Venezuela é uma democracia pulsante, é esse tipo de democracia que eles defendem. E logo vão querer aplicar no Brasil. É ou não é? É só pensar, fazer um pensamento lógico, fazer um pensamento de associação, certo? Então, o que você defende é o que você é. E ele faz essa defesa. As eleições mostraram como a democracia está consolidada na Venezuela. Então, vamos ver. Vamos ver se ele vai meter a mão ou se ele vai aceitar um resultado que todo mundo está vendo que ele não tem chance de vencer. Então, olha só. Aqui você pode observar mais um vídeo, que o pessoal está compartilhando lá na Rede X, do grande movimento que o povo venezuelano está fazendo para se libertar. Quantas pessoas já perderam suas vidas por causa deste regime? Quantos venezuelanos estão longe de seus familiares em outros países, inclusive milhares e milhares e milhares no Brasil, nos Estados Unidos e em tantas outras nações? Porque foram sobreviver. Médicos, engenheiros, juízes, advogados. Por quê? Não tem emprego para essas pessoas. O país simplesmente parou no tempo. Um dos países que era mais rico da região, rico em petróleo, foi completamente destruído por causa do vírus vermelho. Bom, aqui também tem outro testemunho. Cercados por sete soldados fortemente armados, sem qualquer explicação e retendo os nossos passaportes. Impediram-nos de entrar em Caracas, na Venezuela. Apesar de não termos sido convidados pelo Edmundo, que é o candidato, e pela Marina, que seria a candidata, mas foi impedida pelo Maduro de ser candidata. Então ela colocou o Edmundo para ser o candidato. O regime de Maduro está fazendo todo o possível para evitar a queda. Esta situação constitui uma clara violação dos nossos direitos e demonstra o estado de repressão e controle que o governo exerce sobre os seus cidadãos e visitantes. No domingo, a Venezuela vai fazer história. Então, torcemos muito que o povo venezuelano tenha forças para conseguir. Aqui, imagens das fronteiras. O Maduro simplesmente fechou as fronteiras. Ninguém sai, ninguém entra. E quando esse regime cair, todos estes soldados, todos aqueles que têm participação no regime, têm que ser presos. E responder por todos esses anos de crimes e mais crimes que eles cometeram para manter. Porque o ditador, ele já está com o seu pé de meia, né? Do que roubou do povo em outro país, tudo pronto para ele fugir. Agora, esses que estão aí vão ficar, tá certo? Vão ficar. Porque o ditador é assim. Usa, quando o negócio está feio, ele rá para fora e aí fica os seus serviçais. Os seus serviçais pagarão a conta. Então, eu não consigo compreender como é que pessoas se deixam usar dessa forma. Tudo tem um tempo, gente, determinado. Não existe ditadura eterna. Não existe poder eterno. O único poder eterno é o do Criador. Todo regime um dia cai. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Então, o quê? Não canse de lutar. Seja paciente, inteligente. Resista, persista. Uma hora vai cair o regime. Essa é a realidade. E o de Maduro, não sei se vai ser agora, tomara que seja, mas está muito perto de acabar. Gravíssimo. Representantes de Maduro estão abrindo as caixas de urna de votação e violando as próprias máquinas de votação diante dos fiscais de Maria Corina Machado e Edmundo Gonçalves, na Venezuela, há um dia das eleições. Então, ele já está praticando isso, né? Então, opa, vamos lá. E tome, violando. Então, essas pessoas todas, é o que eu digo. Todos eles, se Maduro cair, têm que pagar por tudo que estão fazendo. Porque são tão criminosos quanto ele. Bom, então, aqui, mais imagens que você pode ver desse grande movimento na Venezuela, um movimento de libertação, né? Que Maria Corina está liderando e o Edmundo é o candidato para poder vencer essa eleição e tirar Nicolás Maduro. Aqui tem um comparativo das manifestações do Maduro e da Maria Corina e do Edmundo. Então, aqui você pode ver os pelegos de vermelho, tal como acontece em tantas nações, inclusive, no Brasil. Meia dúzia de gato pingado. E, do outro lado, rua completamente tomada, gigantesca. Uma avenida completamente tomada. E o povo cansou. E cansou de ter medo, gente. Algo importante é quando o medo acaba. Quando o medo acaba, não existe ditadura que resista. O motorista manda um recado ao chavismo. Diosdado, Maduro. Ganhei gasolina de graça esta manhã e não fui à sua marcha. Estou com o meu tio Edmundo e minha tia Maria Corina. Sacuda isso, pai. Manda o cara, o motoboy ali, mandando um recado. Porque eles também estão usando o método. Vou te dar coisa de graça, né? É sempre isso. Bolsa isso, bolsa aquilo. É na época da eleição. Não, vem aqui abastecer de graça, né? Vamos participar da minha carreira e tal. O cara foi lá, encheu o tanque e foi pra apoiar a Maria Corina e o Edmundo. Então é isso que tá acontecendo, tá? Então o primeiro vídeo do Gerson Gomes. Depois segue ele lá também na Rede X, que ele traz bastante conteúdo. Um grande abraço para o Gerson, tá? Bom, gente. Deixa a sua opinião. Nós vamos observar e torcer muito que Deus esteja com o povo venezuelano. Que está nessa luta há tanto tempo, né? Tanto e tanto tempo. Para se livrar de um regime ditatorial que já tirou a vida de tantas e tantas e tantas pessoas. O Maduro, ele pertence à prisão. Ele precisa ser parado. E quem sabe esse dia tá chegando. Tá mesmo? Mas deixa a sua opinião. Se inscreve no canal, ative as notificações. Para não perder aí os próximos vídeos, tá bom? E nós vamos ficar de olho no que vai acontecer na Venezuela. Para trazer aqui para vocês também. Tá certo? Bom, como eu disse no início do vídeo, nós estamos em Portugal. Já é o nosso 17º país. E muitas pessoas me perguntam, Renato, mas como é que você faz isso? Bom, hoje eu trabalho pela internet. Então, após anos e anos e anos, aprendi e consigo hoje sobreviver e viver. E ter a liberdade de poder exercer atividade através do celular ou do notebook. E isso eu quero ensinar a você. Isso mesmo. Hoje eu tenho uma escola de negócios digitais. onde eu te ensino como é que você pode atingir isso, tá certo? E você pode conciliar com a atividade que você já tenha. Ou se você não tem, isso é para você também, tá certo? E assim você poder criar o quê? A sua liberdade. Se você quiser trabalhar no Brasil, ganhar em real, em dólar. Se você quiser trabalhar fora do Brasil, viajando o mundo ou em outro país aí. Escolher um país. Vai depender de você e do tamanho do seu sonho. Então, busca, acredita. Eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição. Você vai me chamar no WhatsApp e eu já vou começar a te ensinar. Combinado? Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.